É de fato, como a secretária mencionou, esse é o mês que ele mostra o verdadeiro papel da Secretaria de Cidadania, que é lutar em prol das pessoas que necessitam de uma atenção um pouco mais focada do poder público. E nesse contexto nós sabemos que a população negra e a população LGBT são duas categorias muito marginalizadas e sofridas. E eu acho que a secretaria foi muito feliz em juntar essas duas temáticas e mostrar o peso que isso representa não só para a sociedade, mas mostra também o trabalho da secretaria, que é sempre minimizar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A Semana da Diversidade Sexual começa hoje com a abertura no Paço Municipal. Ela traz uma palestra da defensora pública, doutora Maria Alice de Oliveira. Ela vem falar sobre o papel da defensoria pública no cuidado e na proteção da população LGBT aqui em São Carlos. Na quarta-feira nós vamos ter um Cine Diversidade, que vai ser aqui na Pinacoteca, na antiga piscina municipal, que é um filme muito interessante, que fala sobre as questões do preconceito dentro da família. Na sexta-feira nós vamos ter um debate na Câmara Municipal. Eu acho muito interessante esse debate porque leva para o espaço legislativo uma discussão normalmente que não ocupa esses espaços. No sábado a gente vai ter o encontro, que é o encontro do coletivo de diversidade sexual, que vai ser aqui na região do mercado. E no domingo, de fato, a parada. Como nós vamos ter a caminhada racial, então a parada também é uma caminhada que vai mostrar o perfil dessa população e a gente vai lutar por direitos e com palavras de ordem, etc. Certo. Qual é a expectativa do público para essa parada, essa quinta edição? Olha, eu acho que em torno de umas 15, 20 mil pessoas, a gente tentou fazer um pouco diferente esse ano. A gente se organizou mais, por isso que o ano passado não teve exatamente por conta que a gente quis se organizar mais, fazer uma coisa com mais folga. Então eu acho que a margem é 15, 20 mil pessoas, considerando os últimos públicos. As pessoas que participarem, o que elas vão poder conduzá-la? Ó, a concentração acontece no domingo, dia 16, na Avenida São Carlos, ali próximo da rodoviária, né? Na altura do número 3.134, a partir das 14 horas. Às 15h30, a gente desce com o trio elétrico. Só para fazer um parêntese, esse é o perfil da parada que acontece no mundo todo, né? Então, às vezes as pessoas não entendem. Por que trio? Por que show? Por que não sei o quê? Então, só para que as pessoas entendam, esse é o perfil da parada que já acontece já há muitos anos. Inclusive, ele já é mencionado nas conferências nacionais, estaduais. Então, esse é o perfil desse evento. Daí, às 15h30, a gente desce em cortejo com o trio elétrico. Chegando aqui na região do mercado, por volta das 18h, nós vamos ter show de drag queens, nós vamos ter performances, nós vamos ter uma banda. Tudo evento relacionado à população LGBT, mostrando o lado artístico, o lado humano. Nós vamos ter debates durante o evento, nós vamos ter falas de autoridades, né? Então, e a gente convida a população para que venha, porque a parada, ela não é só da população LGBT. Ela é uma parada que a gente convida toda a população para vir participar conosco. Porque, inevitavelmente, a gente tem um primo, a gente tem um irmão, a gente tem um filho que, às vezes, é LGBT, né? Então, a gente convida a sociedade para vir. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC.